Esta é uma das suas primeiras batidas e vamos tentar saber se é verdade que os principiantes costumam ter mais sorte que os restantes. Já virão, tranquilo. Os batedores já estão quase a um quilómetro dos caçadores e a pressão obriga os javalis a correr na direção dos caçadores. Samer viu entre os arbustos algo que o nos observava e fez um sinal ao seu guia de que não era um javali. Mas ao mesmo tempo viu que este lhe indicava que um javali o observava do outro lado e apontou nesse mesmo instante. O primeiro disparo foi perfeito, como se tivesse sido disparado por um caçador profissional. E por isso merece a sincera admiração do seu guia e de Tetsu, o líder da batida. O guia autorizou Samer a seguir o rastro do javali ferido a certa distância. Não tardou em encontrar o javali entre as árvores e acabou com o seu sofrimento. Amém. 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 Obrigado.